Glória a Deus, abençoe a Deus, o Espírito Santo está nesse lugar meus irmãos, a presença de Deus é real, você tem sentido a presença dele aí, essa vontade de se entregar, de derramar, você tem a presença dele na sua vida, é a voz dele falando contigo, e uma coisa eu tenho certeza, essa noite é uma noite especial, essa noite é uma noite onde o Senhor marcou o encontro, onde o Senhor marcou o encontro contigo, porque o nosso Deus é Deus de encontro, Ele vai de encontro ao nosso anseio, Ele vai de encontro às nossas necessidades, Ele vem de encontro às nossas vidas, no momento em que a gente está derrubado, a gente está assolado pelas aflições, no momento em que a gente pensa que não tem mais cheio, e Satanás se levanta para tentando nos humilhar, nos impedir de alcançar a graça, Ele se levanta e se encontra, Ele reúne um povo numa praça, e vem anunciar que há uma oportunidade hoje, e hoje Ele está fazendo a diferença na sua vida, e o que eu preciso, o que você precisa, é só erguer a sua mão, vir aqui à frente, e aceitá-lo como único e suficiente, Salvador da tua vida, eu gostaria de pedir para você que aceitou Jesus, dê um passo a mais de fé e venha aqui na frente e nós vamos orar, e o Espírito Santo vai realizar em você algo extraordinário, algo diferente, você que tem uma necessidade, que você já buscou solução em vários lugares, mas até hoje não encontrou, e Jesus está neste lugar, a presença dEle é real aqui, Ele tem aquilo que você precisa, aquilo que você procura, hoje é um dia aceitável, hoje é a noite que Ele mandou um encontro contigo, e hoje Ele vai fazer, aquilo que você não conseguiu, aquilo que você não encontrou lá do que você não conseguiu, agora hoje é o que você precisa, aquilo que você Duckling biora um Rinor e Lubr Frederico de O Pai escreve o nome delas no livro da vida Sustenta, Pai, por favor